O Câncer Role lançou coisas bem interessantes aqui e eu quero assistir junto com vocês. A primeira, e nós vamos deixar pra assistir no próximo vídeo, é o Milho Melhor Do Que Yumi. E eu quero muito ver porque o Milho chegou no PBE. Eu vi que o Emeró que também lançou um vídeo sobre o Milho, depois a gente dá uma olhada lá. Mas eu quero assistir esse do Câncer Role e que vê a opinião dele. E depois ele lançou essas skins aqui. Fidekiller, 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 eu não conheço essas skins. Não sei se elas são skins que vão ser exclusivas da Idrift. Então, quero assistir com vocês porque, pô, olha a do Ione aqui. O trem parece um Renga. Eu falei, ó, o que será? Aí eu vi que tem outras que eu não tinha visto ainda, entendeu? Então tem duas Splash Yards aqui, ó, que a gente vai assistir. E tem essa que é do Pyke, que também é bem bonita. Bora assistir juntos aqui, bora ver o que a gente acha dessas skins então. E começando por a skin do Ione, que eu achei que é a mais diferente aqui. Deixa eu ver, eu vou baixar um pouquinho o som, que eu não sei como é que tá. Lembrando que o canal do Cancer World tá na descrição e ele sempre lança aí as atualizações mais rápidas. Já começa num filminho. Caraca, vou ter que pegar meu fone, cara. Segura aí, deixa eu pegar meu fone aqui enquanto isso. Caraca, olha isso, cara. Tô me lembrando na Soul Fighter. Bonita a skin parada também, sem o buff. Quero escutar, quero escutar, cara. Não mais que tenha gente chinês. Ah, deixa eu tirar o LivePix da tela aqui, porque eu não tô em Live. Pronto. Tava com o LivePix da tela, vamos ver. Em game ele transforma isso na... Em que hora? Na hora que ele transforma minha alma, será? Ele vira um Renga mesmo. Ah, acaba do Renga. Cara, eu gostei, eu achei bonita. Caraca, eu achei ela bonita fora também, cara. Ó, roca. É a mesma skin só? Tem três skins em uma? Se liga nas espadas, a diferença também é muito massa. Olha o de leãozão vermelho. Ah, essa... Ah, deve ser com cromas, né? Tô achando que essas skins já estão com croma. Lançou o croma do Ecarim e lançou o croma... Lançou um outro croma também, mas eu nunca ia comprar nenhum deles ainda. Nenhum me interessou muito. Ah, dentro do jogo aí, ó. Nossa, e tá bonito a skin normal dele dentro do jogo, né? Nossa. Caralho, velho. Olha essa skin. Caralho, cara. Para, velho. Virou um Ione caindo, velho. Total. Tá batendo mais lento, não? Será? Parece que bate mais lento, mas eu entendi. Não deve ser, né? Só a impressão. Legal o quê também, né, velho? Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vai ter isso. É um Econômio. Eu não vou. Tô a minha boa vez. Tá batendo mais lento. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É muito bem. Eu vou fazer isso. bonita tá me surpreendeu tá me surpreendeu bastante difícil eu gostava do skin assim e agora conta o skin dessa né se a se o seu espada voltando se a skin da piora que lançou tá sei lá 350 reais eu ouvi o x falando sobre isso até a passada da bonita cara subiu a deixa eu ver o shield é o shield tá mais normal e o pior que tem um personagem anime que tá me lembrando esse one cara só que eu não lembro de que anime que é se eu não me engano é do hunter hunter que tá me lembrando se aquele one ali aquele primeiro eu acho que é o irmão do que lua eu gostei pouco hunter hunter cara é mas aquele primeiro one ali ele me lembra demais é ser nossa senhora tá bonito não rapaz mas ficou bonito esse skin e olha ali não presta atenção no na sombra a sombra solta um jarro lá e ele fica segurando um jarro e a cara trampou aí na cidade assim hein e a espada vira negocinho volta para ele aí com uma espada assim nossa caralho eu gostei também tá gostei também tá meu irmão gostei de todos Gostei de todos tá putz grila eu tenho que cortar esse cabelo também e eu vejo isso nossa com massa demais cara eu nem sou fã do ione mas meu irmão essa aqui tá de parabéns tá skin nota 10 ó tem fight ainda só os bichos gigantes né colocar só os bichos gigantes perdendo ficou difícil de assistir na luta nota 10 tá skinzinha nota 10 para mim que vocês acharam dela aí calma aqui não acabou não separei aqui a do pai que também já tá aqui vamos assistir também a do pai que logo e a enrolação sem enrolação obrigado pelo ser o olho e a do pai que eu já tinha um pouco aparecida demais mas eu sei que vocês gostam dessas assim bem diferente eu acho que a maioria gosta eu achei muito colorida do pai que assim né splash art né claro vamos ver dentro do jogo é que eu espero o pai que um pouco mais sombrio saca eu espero um pouco mais sombrio e menos colorida ou menos fluorescente mas eu entendo que a galera gosta também não gostei tanto da calça dele não achei muito simples ó caraca legal apresentação legal gostei e dentro do jogo ela ficou bonita hein me surpreendeu dentro do jogo hein ficou bem bonita dentro do jogo e aí a calça não me desagradou dentro do jogo por exemplo que a capa tampa a maioria dela é muito legal legal também legal também tá ficou bacana gostei achei massa e aí é algo mais sei lá nada de parecido gostei gostei um interessante hein e interessante achei um pouquinho feio boneco pode falar a verdade o escaranguejo escaranguejo sei lá o que que é mas eu entendo a ideia e gostei da ideia mas achei meio feio o que é o estando tá legal e hoje tá legal mas aí para mim é uma skin normal cara vou te falar eu já vi algumas skins no jogo assim a do Ione me surpreendeu muito ela é bem acima de todas as que eu vi até agora tá fazendo barulho diferente ó pentaquill legal que legal legal a voltada para a base ficou boa ficou boa a falecência dele também cara tem potencial essa skin mas não acho que ela compara com a do Ione para mim tem potencial mas se comparar com a do Ione é pesado cara para mim a do Ione ela é muito superior então sei lá nota 9 só porque a da Ione é 10 saca mas ok tem potencial o que que é isso aqui isso aqui são splash arts deixa eu ver o cancerou ele também postou vamos ver não sei se é do Ione e do Pike é do Ione e do Pike ah tá legal eu tenho vários Camille é vários Camille o que mais opa tem mais coisa aqui porra é o que que é o outro splash art para a gente confirmar aqui um minutinho ah é só aí ó vários simples mas legal Pike nota 9 então tranquilamente é porque é foda dar 9 agora comparado com o Ione né que é 10 né velho eu acho que o Ione é a única skin assim esse é o 7 né esse é o 7 ou o Swain Swain acho que é o Swain né é porque a luva é do 7 cara difícil hein Vlad esse é o 3 do Vlad Ione e o Ione transformado ó ficou bonito hein cara é cara eu vou te falar uma coisa pra mim a do Ione aqui passou muitos limites cara ficou muito boa nota 10 o que vocês acharam das skins já comenta aí vamos dar uma olhada no milho você viu o vídeo de ontem assiste aí o vídeo do Rengar dando GG em 6 minutos cara tô tentando fazer com os meninos assim que eu conseguir fazer ela direitinho a gente dá GG em 6 minutos eu trago aqui no canal pra vocês vou ficando por aqui beijo pra vocês até a próxima falou e esse Ione vai ser quanto? mil reais? pra mais hein falou oi